Opa, agora sim. Uma boa noite a todos que estão aí participando conosco no grupo YouCat Catecismo dos Jovens. Hoje nós, junto com alguns amigos, vamos estar participando de um momento de interação, também de oração. Vamos trabalhar um pouquinho também o YouCat. Gente, então, eu convido a todos vocês a iniciarmos esse momento... Tá, você pode ficar por aqui. É a minha filha aqui. Então, nós convido a todos vocês a iniciarmos esse momento fazendo o sinal da Santa Cruz, né? Colocamos o nome da trindade em primeiro lugar. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, pra começar, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do YouCat e depois a gente faz a oração. Muito bem. A ferramenta que nós estamos utilizando é o Hangout. Ele transmite tanto aqui pra gente que tá no Google, como também pras pessoas que podem assistir a gente pelo YouTube. Só que no YouTube, claro, só vai ser possível assistir. Não vai dar pra poder participar. Deixa eu ver. Olha lá, como é te chamando. Então, aí no YouTube você só consegue participar com a gente vendo o link. Pelo link. Ué, agora acabei. É, Giovana. Você me perturbou aqui. Agora, deixa eu voltar aqui. Aí, compartilhar de novo. Rafael, como é que arruma aqui? Aí, pronto. Voltou. Muito bem. O nosso momento de oração é o momento que nasceu no coração de alguns amigos, né? Aqui eu já estou online com eles aqui, a Juliana e o Gerardo. Ainda tem vários outros que, porventura, vão entrando aí com a gente. Nós começamos isso com um pequeno... a gente reuniu uma hora e resolveu fazer um momento de oração. Nós podemos estar distantes, fisicamente, porém, estamos unidos em um só espírito, em uma só fé. Também nós temos o grupo que chama YouCat, que é um momento, um lugar dentro da internet para fazer uma reflexão, estudar um pouco o YouCat, estudar um pouco a doutrina da igreja. Este é o terceiro evento que já estamos promovendo pelo Hangout e pelo YouTube. A finalidade do grupo é justamente essa, reunir pessoas que estão interessadas em aprofundar na sua fé e colocar diante delas a curiosidade ou desejo, ou então tirar algumas dúvidas, caso surjam durante a leitura desse livrinho. E o objetivo tem tudo a ver com a finalidade, formar uma partilha por meio da troca de experiências e testemunhos entre os membros. Nossa visão é oferecer o melhor de informações sobre YouCat para proporcionar uma profunda reflexão na fé católica. Muito bem. Então vamos começar aqui um pouquinho. Geraldo, pode falar um pouquinho sobre a sua experiência? Você já tem o YouCat aí na casa? Não, estou esperando ganhar de presente do amigo. E a Juliana? Também não. Ainda não? Mas você já ouviu falar, né? Já. É um amigo nosso que fala bastante dele. Quem será esse amigo? Mas assim, o Catecismo vocês conhecem, né? Sim, sim. É fácil. Esse aqui é fácil. E o que vocês podem falar um pouquinho sobre o Catecismo? Fala, Rijé. Eu pergunto para você, mano. Falou vocês. Você está junto da Dani. Então, vocês dois. Catecismo me lembra minha primeira Eucaristia. Muito bom. Vai lá, Jé. Manda aí, Dani. Eu acho que as doutrinas, né? Da igreja. Certo. Vamos lá. O Catecismo, ele é esse livrão mais grosso, né? Que vem tudo o que a nossa fé católica defende, professa. Mas, houve a necessidade, numa certa época, que a fé estava sendo muito atacada pelos pagãos e por outras religiões. Então, houve a necessidade, né? Em 2005, de promulgar esse pequenininho aqui, ó. Que é o Compendium. Esse Compendium, ele é formado de perguntas e respostas bem objetivas para responder as principais dúvidas da fé. Porém, com as Jornadas Mundiais da Juventude, que o nosso Papa João Paulo II fundou, veio a necessidade de trazer essa mesma realidade, da doutrina e da fé para os jovens. Então, em 2011, foi apresentado para o Papa este livrinho aqui, este livrinho amarelo, que é o Ucate. E ele é personalizado em cada país. Em cada país que ele é traduzido, ele nos traz imagens e situações, né? Tem uns textos aqui, de referência aqui na lateral, que são do país de origem da tradução. Então, cada Ucate é diferente. Em cada lugar onde ele é traduzido. Aqui, para nós brasileiros, ele traz muito a nossa espiritualidade, traz também um pouco da nossa regionalidade, com algumas imagens, com algumas figuras e alguns testemunhos também. O interessante é que ele nos traz também nesse mesmo formato que é o Compendium, só que um pouco maior. Ele traz a pergunta e traz uma resposta objetiva. E logo depois da resposta, ele traz uma descrição, ele traz uma resposta mais aprofundada sobre aquele tema. E o interessante disso é que a linguagem dele é mais jovial, uma linguagem mais moderna. Então, os jovens, eles sim, posso falar, eles têm uma facilidade. Coisa que, dentro do catecismo, que além de ser grande e difícil de pesquisar, porque é preciso estudá-lo, nesse aqui não, isso aqui vem bem simples, em quatro partes. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso, para não alongar, mas ele traz quatro partes que dividem toda a doutrina da Terra de uma forma bem fácil e bem prática, para que todos, inclusive a família inteira, possa interagir. Eu já trago esse Ucate na catequese já há um ano, desde o ano passado, e os meninos, eles vêm trazendo resultados muito bons, que é a resposta de saber o que eles estão falando. Saber o que eles estão professando, que é a sua fé. Pois bem, então vamos lá. Deixa eu colocar a apresentação aqui de novo. E aí eu já vou apresentando aqui, e aí a gente já começa com a minha nossa oração. Ah, tá. Aqui é um texto do Papa Francisco, agora recente, falando sobre a questão de procurar aprofundar a sua fé. Aceita então que Jesus ressuscitado entre na tua vida, acolhe-o como amigo, com confiança. Ele é a vida. Se até agora estivestes longe dele, basta que faças um pequeno passo e ele te acolherá de braços abertos. Se és indiferente, aceita arriscar. Não ficarás desiludido. Se te parece difícil segui-lo, não tenhas medo. Entrega-te a ele. Podes estar seguro que ele está perto de ti, está contigo, e te dar-te-á a paz que procuras e a força para viver como ele quer. Fantástico. E um texto, assim, para que todos os jovens possam ir em busca dessa forma de oração. E olha umas coisas que eu separei aqui para falar sobre oração. A oração, e o Wilkete vem nos responder, né? É suficiente orar quando se tem vontade? E o Wilkete vem nos responder que não. Quem ora apenas quando tem vontade, ou se está bem disposto, não leva a Deus a sério e desaprende a orar. A oração vive da fidelidade. Uma coisa que a gente sempre busca, né? Não, Juliana, Gera, que é colocar a nossa oração não nos momentos... Ah, agora eu estou com dificuldade, ou então agora estou feliz e vou agradecer. Mas que a nossa vida transpareça também a nossa oração. Nosso motivo de agradecimento, ou nosso motivo de pedido, né? Será que a oração também é uma fuga da realidade? Aí vem também o Wilkete nos dizer que orar é como uma estação de serviço onde o combustível é gratuito. Para toda a longa estrada onde nós vamos caminhar. E onde até nós se encontram desafios radicais para a viagem. A oração não leva para fora da realidade, mas introduz profundamente nela. Orar não rouba tempo. Tem muita gente que fala, né? Estou perdendo tempo em fazer essa oração e tudo. Mas não é isso. Ela duplica o tempo que nos resta. Enchendo o nosso... Opa, cadê? Abri, abri. Opa, perdi aqui. Foi porque eu tossi, já atrapalhei. Desculpa, né? Você estava falando que orar não rouba tempo, mas duplica o tempo que nos resta. Não, porque aí a oração enche o nosso interior para que nós possamos continuar na caminhada. Muito bem. E o interessante é que também a oração foi um pedido expresso de Jesus. Em Marcos 11, 24, ele nos diz, Por isso vos digo, tudo que perdiste na oração, acreditar que já o recebestes e assim sucederá. Essa é a nossa fé de que juntos aqui podemos interceder por todos, não só pelas nossas famílias, mas por todos aqueles que necessitam também de uma oração. E o Ket tem esses três livrinhos aí que vocês estão vendo. Esse amarelinho aqui, que é o livro principal, é onde está a doutrina toda tampilada, de forma de pergunta e resposta. Tem esse, o cinza, que é a oração para os jovens. Ele vem com um roteiro para que você faça da sua vida uma vida de oração. Ele traz 15 dias para que você, todos os dias, tenha uma oração pela manhã e uma oração pela noite. E nos dá diversas outras orações para que a gente treine a nossa espiritualidade. E na segunda parte, depois desse treino, ele nos dá uma fórmula e umas formas de trazer da nossa vida uma vida de oração. É muito interessante. Um amigo meu, que é bombeiro aqui também, vizinho aqui da minha casa e também da catequese, eu ofereci para ele. Ele tem uns meninos maiores, já tem uns 10, 15 anos. Ele fez isso aqui com os meninos e com a esposa e ele disse para mim que está tendo muitos resultados porque nunca houve, não é, dentro de casa, essa resposta de espiritualidade, principalmente com as crianças. Então, eu convido, eu ainda não faço com a Giovana porque a Giovana ainda está pequenininha. Eu tenho uns outros livrinhos de rimas, vem a história da salvação todinha em forma de rimas. É o que eu faço com ela em algumas noites. Tem alguns outros livrinhos, aqueles bem fininhos com as histórias e tal, também que eu faço a leitura com ela. Apesar de que ela insiste que eu leia a Dora ou Moços S.A., porque a mídia influencia bastante. Mas ainda eu fico intercalando. Eu falo, olha, hoje nós temos esse, mas amanhã eu vou fazer o outro. Ou então eu faço um primeiro e depois termino com um livrinho de oração ou com uma história da Bíblia. Não sei se vocês ouviram, mas ela está se divertindo no dezembro. Então, voltando. O livro, o You Catch, ele é dividido em quatro partes, como eu citei um pouquinho antes. As quatro partes são essas. A primeira fala nossa relação com Deus. É onde a gente encontra as respostas mais elementares da fé. Como se relaciona Deus e o homem, como é que usa a razão para buscar e como responde ao seu chamado. É o que todos nós cremos. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade. Na segunda parte é tratada a nossa fé. É nela que fala como nós celebramos a nossa fé. Faz uma explicação do significado dos sacramentos, desde o batismo até o são dos enfermos, aqui está o nome errado, né? E também da forma como Deus interage com o homem através dessas celebrações e dos sinais sagrados. Na terceira parte é a doutrina social da igreja. Aprofundados os temas mais humanos e relacionados com a doutrina. Encontram-se respostas como a dignidade humana, a forma como o cristão deve se inserir na sociedade. São abordados os dez mandamentos em essência e as questões do bem comum, como a justiça e o amor. Por fim, a última parte, a quarta, vem falar da oração, a nossa vida de oração. Ele fala as explicações de como nós devemos transformar nossa vida numa vida de oração. Como devemos rezar, quais são as fontes da oração e a importância para a nossa vida espiritual e a prática para cada um dos católicos. Aqui também inclui a explicação da oração do Pai Nosso e também uma explicação bem detalhada da oração do Rosário. Essa a qual nós vamos fazer hoje. Esse é o livrinho Oração para os Jovens. Uma das orações que eu publiquei hoje foi essa. A de hoje de manhã foi essa. E é dessa forma que ele vai trabalhando. Essa é a quarta parte do YouCat, que é onde fala sobre a vida de oração, como Deus nos dá, doa a sua presença, fonte da oração, o caminho Pai Nosso e o Rosário que está incluído. Muito bem. Dentro de tudo isso que a gente falou, Juliana, Geras, vocês querem comentar alguma coisa? Eu quero um livro de presente, eu gostei. Eu gostei. Se eu tivesse aqui o Sobranel, eu tinha até uns dois exemplares aqui, mas já foram. Mas eu vou ver com o pessoal e vou ver se eu consigo mais um, eu te mando. Se eu conseguir, eu te mando. Gostei da ideia. Dois e o Abelho. Oi. Dois e o Abelho. Ah, dois? Dois e o Abelho. Beleza, eu vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir, vocês podem, em qualquer livraria católica, eu acho que o valor ainda está R$ 29,00. E ainda dá para encontrar. Ou então também sugerir para outras pessoas, né? Para que elas busquem também fazer esse momento de oração também com a gente. Beleza? Mais alguma coisa? Beleza. Então, beleza. Então vamos começar com o nosso texto, então. Apesar de que são o quê? 8 e 50. Já deu tempo do povo chegar, né? Será que ainda vai chegar mais agora? Se chegar, vai chegar na oração, né? O que vocês acham? Ah, vou começar. A gente já vai começar. Então. Cadê? Vai. É porque, que nem o Jera ficou brincando aqui, mas eu sou o homem... Como é que fala? Eu tenho que mexer com tudo aqui. Eu tenho que ser o editor de som, o editor de vídeo. Você é o youtuber. É, parceiro. Ah, cadê? Eu acabei mudando a câmera errada. Será que eu também? Né? Quem dera. Beleza. Acho que agora achei. Aí, que mesmo. Então, hoje, como é segunda-feira, nós vamos rezar os mistérios gozosos. Eu coloquei bem explicadinho aqui, mas foi pra ser no geral. Quem estiver assistindo pelo YouTube, ou só assistindo pelo... Pelo coisa, só pra acompanhar, pra ter a tela aqui, né? Então, vamos começar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Amém. Que Jesus Cristo chame o filho do Senhor. E foi com o Senhor em Deus Pai, do Padre, do Padre, do Espírito Santo. Amém. Padeceu com os rentros e vacos. Foi pois ficava em graça de Deus. Amém. Existe-lamos. Existe-lamos, Deus Pai. que o Senhor ao céu está sentada à terra da direita de Deus, todo poderoso, de onde há de que te mora os vinhos e os vinhos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na rejeição dos pecados, na rejeição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos rezar agora três Ave Marias em honra à Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a Deus, pois vós e as mulheres, bendita ao fruto vosso e entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, morai por nós, sagadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa e entre as mulheres, bendita ao fruto vosso e entre os seus filhos. Santa Maria, Mãe de Deus, morai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa e entre as mulheres, bendita ao fruto vosso e entre os seus filhos. Santa Maria, Mãe de Deus, morai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai as livrais do povo do inferno, do povo do inferno, levai as mãos todas para o céu, e socorrei principalmente as minhas que vocês estão em nome de Deus. e abençoai o Santo Padre o Pai, o Santo Padre o Pai, o Santo Padre o Pai, o Pai e o Pai, o Pai e o Pai, as nossas famílias e das famílias. Dando saúde e a Pai. Neste primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo e a encarnação do Pai. O anjo do Senhor anunciou a Maria que ela ia dar à luz um filho. Nossa Senhora, admirada, compreendeu que, para Deus, nada é impossível. No seu silêncio e na sua modéstia, exultou de alegria. Deus, para perdoar e redimir a humanidade de suas transgressões e deixar os meios para que todos pudessem alcançar a salvação, quis nascer e viver entre nós. Assim, escolheu na terra uma mãe, entre todas as mais santas e as mais humildes, que assumiu dignamente e de modo perfeito a sua missão. Então, eu vou começar. A gente faz o Pai Nosso. E, Gera, você pode fazer a Ave Maria? Pode ser. Pode ser. Então, beleza. Então, juntos, Pai Nosso, que estás nos céus, que sante e caro seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O mundo é o nosso de cada dia nos há hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós pedimos a quem nos tem pedido. E não nos deixeis cair, se para a sua paz, mas nos cais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 o ar e o fogo do inferno, derrai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia, e abençoai o Santo Padre o Papa, e santificai o clero, as nossas famílias, e dai-lhe a saúde e a paz. Neste segundo mistério bozoso que contemplamos, a visitação de Maria a sua prima Isabel. Maria, sabendo pelo anjo que Isabel, sua prima, estava grávida, embora tivesse adiantada a idade, conversou com seus pais e José, seu noivo, sobre a necessidade de ajudá-la nos últimos três meses de gestação. Então, no momento oportuno, quando passou uma caravana em Nazaré, com destino a Jerusalém, Joaquim, seu pai, foi em sua companhia até Jerusalém, enquanto Maria seguiu a pé por seis quilômetros de Aicarim, onde morava sua prima. que nossos, também, nossa pessoa seja como Maria, uma pessoa servidora, aquela que busca ajudar o próximo, independente da distância, independente da dificuldade, e nós possamos também ajudar o nosso próximo. Eu vou pedir agora para a Juliana fazer a Ave Maria, tá bom? Tá bom. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixem cair em tentação, mas livrai-nos por um alto. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. abençoai o Santo Padre e o Papa, santificai o clero, as nossas famílias, e dai-nos saúde e a paz. Neste terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. José e Maria chegaram a Belém para cumprir a ordem do poder romano, e realizavam recenseamento em todas as regiões do Império. Em toda face da grande quantidade de pessoas, não encontraram acomodações nas casas dos parentes e amigos, porque já estavam ocupadas. Então, se acomodaram numa gruta, que às vezes era utilizada como estebaria, limparam o recinto e providenciaram as acomodações, inclusive o berço para o bebê. Ali, afastados do burburinho da cidade, no silêncio da noite, nasceu o menino Deus. Enquanto José, admirado, contemplava o nascimento, Maria, repleta de emoção, com ternura e muito amor, E regueu em seus braços Jesus, o filho do Pai. E também nós podemos acreditar nesse momento o nascimento de Jesus, que vai ser logo próximo, em dezembro, um Natal, uma data bem comemorativa, um momento em que muitas pessoas trazem em seu coração o espírito de caridade, um espírito de bondade. Então, pedimos para que o Senhor Jesus possa nascer nas casas de todas essas famílias, em todos os dias do ano. Em todos os momentos que há necessidade de entrar na casa, esse menino luz, esse menino que é Deus, esse menino que se fez homem, que é Deus, mas se fez homem para nos salvar, para nos ensinar o caminho da salvação, a verdade sobre Deus, e colocar a nossa humanidade com um título maravilhoso, que é ser filho também de Deus. Nós somos filhos adotivos do Pai, por meio de Jesus Cristo, que é seu filho unigênito e filho legítimo, aquele que veio do céu e se tornou carne, aquele que é a encarnação do velho. Nesse momento, Dani, você faz o ave, Maria, tá bom? Ok. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja o que a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia está e hoje, perdoa as nossas defensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido, e não nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fundo do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, em nome de Deus, rogai com todos nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Rogai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com nós, agora e na hora de nossa morte, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, rogai com nós, pecadores, rogai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei, realmente as que mais precisarem da vossa misericórdia, abençoai-nos, santificai-nos, santificai-nos, e as nossas famílias, dar o salão, e a saúde, a paz, a conversão e a santificação. Neste momento, nós contemplamos o quarto mistério gozoso, que é a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Maria. Obedecendo as prescrições da lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus ao templo para apresentá-lo, a Deus Pai Criador, e também para a purificação de Maria, embora Nossa Senhora tenha dado a luz de maneira sobrenatural. Do mesmo modo, como o Espírito de Deus penetrou em seu interior e gerou Jesus, misteriosamente nasceu, respeitando seu voto de virgindade perpétua. Por essa razão, ela não estava sujeita ao texto da lei, mas humildemente, e num gesto de total obediência, se submeteu à purificação legal. Simeão, o homem justo e piedoso, que levava consigo o Espírito Santo, esperava a chegada do Messias, quando viu José, Maria, e o menino Jesus, e o menino Deus, no templo, foi impulsionada a se aproximar, e tomando Jesus nos braços, reconheceu nele o Messias, e o louvou como o Salvador do mundo. E aqui, Agora, Senhor, deixe o seu servo ir em paz, porque os meus olhos viram sua salvação. Essa é a exclamação de Simeão, e essa deveria ser a nossa também, quando encontramos com Jesus. Gera, pode fazer novamente a Ave Maria? Posso, posso. Então, beleza. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso, cada dia nos vai hoje, perdoarás o nosso sofrimento, assim como nós perdoamos a quem nos defendi, e não nos deixeis da imedição, mas em nós o mal do mal. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nós, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós, amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós, amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós, nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, glória ao Cristo, agora e na hora de nós, sempre, amém. Amém. O Senhor é o Espírito Santo, amém. O Senhor é o Espírito Santo, amém. O Senhor é o Espírito Santo, O Senhor é o Espírito Santo, Leva as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E abençoe o Santo Padre, o Padre, e a gente que cai o clero, as nossas comunidades, e a saúde e a paz. Neste quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo em Jerusalém. Pela lei judaica, a maioridade era alcançada pelos jovens aos 12 anos de idade. A festa da Páscoa dos 12 anos de Jesus foi na primavera do ano 7 d.C. Terminadas as cerimônias da Páscoa judaica, as famílias voltaram em caravana para a sua cidade. Contudo, sem que José e Maria percebessem, Jesus permaneceu em Jerusalém. Depois de um dia de viagem, vendo que Ele não aparecia, decidiram voltar. No dia seguinte, retornaram a Jerusalém, e no terceiro dia, pela manhã, o encontraram no templo, entre os doutores da lei, repletos de admiração pelas respostas diretas e com autoridade que Ele lhes dava. É interessante essa passagem, esse mistério, que nós podemos contemplar os nossos momentos de solidão de Jesus, solidão de Deus. Tem momentos na nossa vida que parece que Deus está longe, que está perdido, que há momentos que Deus não está mais conosco, não está caminhando conosco. E quando decidimos ir atrás, buscá-lo, ir ao seu encontro, nós o encontramos onde Ele sempre esteve, na sua casa, que é a casa de Deus, que no nosso caso, nós temos a certeza que é a nossa igreja católica. Então, muitas das vezes, nessa escuridão, nesse desespero, como Maria e José também tiveram, porque eles, com certeza, ao não acharem Jesus, devem ter entrado numa loucura. Então, também nós, vivenciamos isso. mas ao encontrá-lo, nada mais que Ele responde ao dizer, não deveis fazer as coisas do Pai, e isso é um ensinamento. Como Maria recolheu essas palavras no seu coração, também nós devemos recolhê-las, meditá-las e colocá-las em prática. Também nós devemos fazer as coisas de nosso Pai. Nosso Pai, que é Deus, nosso Pai, que é Criador e Eterno, Todo-Poderoso. Amém? Amém. Então, nesse último mistério, todos nós fazemos a oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Vosso Filho, seja feita a Vossa vontade. Assim, a terra e o Pai nos céus, o tom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdomos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em pedação, mas em morro do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça, o Senhor é connosco, bendita sois vós e as mãos, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é connosco, bendita sois vós e as glórias, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é connosco, bendita sois vós e as glórias, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é connosco, bendita sois vós e as glórias, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é connosco, bendita sois vós e as glórias, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é connosco, bendita sois vós e as glórias, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é connosco, bendita sois vós e as glórias, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é connosco, bendita sois vós e as glórias, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é connosco, bendita sois vós e as glórias, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é connosco, bendita sois vós e as glórias, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre e agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoe o Senhor, e dais o povo do inferno. Levar as almas todas para o céu, e sobrevê principalmente os que mais precisarem, da vossa misericórdia. E abençoai o Santo Padre e o Papa, santificai o clero, as nossas famílias, e dai-nos saúde, a paz, a conversão e a santificação. Nós vamos fazer o nosso agradecimento, infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos nas vossas mãos liberais. Tomai-nos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, rainha. Salve, mãe, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. A vós, abramos, os delegados filhos de Eva. A vós, inspirando, chermindo e chorando neste vale de lágrimas. E a pôr essa advogada vossa, que esses vossos olhos se tem vós, e depois desse tempo, mostrai-nos a Jesus. Mostrai-nos a Jesus, o bruto do nosso e o bruto do nosso reino, ó piedosa, ó doce sem perda Maria, ó doce sem perda Maria, ó gai por nós, santa por Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, para ver se deu tudo certo. Como é que foi as apresentações? Estava aparecendo bem aí? O som, o áudio também? Para que a gente possa depender, se for possível. Através de saber, eu vou falar o Salve Rainha. Oi. Oi. Está dando um delay, o áudio de Gera. Foi muito bom. Gera? Eu estou escutando o delay, eu acho que está aí. Fale, Gera. Então, o bom de hoje é que ninguém ganhou o Salve Rainha. Ah, é? Não, o bom de hoje é que ninguém ganhou o Salve Rainha. Isso aí foi bom. E no mais, as apresentações, deu para ler o texto? Deu para ver direitinho? Deu para ler, ficou lindo. A gente podia fazer a novena de Natal, né? Nesse esquema. A gente podia fazer a novena de Natal, né? Aí, se alguém quiser, tiver disponibilidade, que mora mais perto do que o Gera, pode vir aqui em casa também, que a gente faz junto, né? Se a Juliana, por exemplo, quiser, ou a Eve. Ah, fala em Eve, ela me mandou uma mensagem. Agora eu sei o que é o problema. Alguém está com som bem alto aí, eu estou ouvindo aqui atrás a minha voz. Trax, sou eu? Deve ser, a gente está bem baixinho. Então, aí eu falei com a Eve agora, aqui com mensagem. Ela disse que não participou, porque atrasou o trabalho dela. Então, ela ainda está na apresentação lá. Então, não ouve como ela participar por causa disso. Teve um outro colega meu também, que não pôde participar, porque a internet dele não estava funcionando. Mas teve várias pessoas que estavam acompanhando, inclusive de outro país. Eu não consegui entender o que ele escreveu. Depois eu vou colocar no Google Translator, e depois eu respondo pessoalmente no Facebook, porque eu não sei o que ele escreveu. Ele comentou em dois? Não entendi o jeito. Ele comentou também? Foi, fez um comentário aqui nas perguntas do Hangout, aí eu consegui responder. Eu quero mandar um abraço para o pessoal do grupo, tem um pessoal que é bem ativo lá do grupo, a gente rezou por todos eles, pelo Lucas Lobato, pelo pessoal que entrou agora, o Júlio Ismar Rodrigues também, cadê? Pela Keilane Custódio, pela Stephanie Arraes, pela Cecília Hora, Juliana Gomes também estava aqui, pela Suene Dias, pela Rosiana Alves, e muitos outros, que também tiveram a oportunidade de comentar aqui, também estão agradecendo. Nicolás Dourado acabou de entrar também, e tantos outros que também pediram as suas intenções, a gente colocou em particular aqui, não falei, mas está no coração de Deus, com certeza, também pelas nossas intenções, das nossas famílias, e por todos aqueles que fazem parte do grupo YouCatch, Catecismo dos Jovens, e Deus abençoe a cada um de vocês, que no próximo encontro, possamos preencher mais pessoas aqui, na barrinha do Hangout, para que a gente coloque mais pessoas, para a gente partilhar, para a gente conversar, também colocar um pouquinho da experiência do YouCatch, quem já tem, e quem não tem, também, para conhecer um pouco mais. Beleza? E aí, Ju, e aí, Rafa, eu quero as considerações, e a Dani também, a Dani está aí atrás, cada um com as suas considerações finais, dá um abraço, manda um alô para o povo aí. Minha filha, agradeço a oportunidade, muito importante, para a gente estar com a sua rata, mas ao mesmo tempo, a gente está com a sua oração. E te dou os parabéns, você está se aperfeiçoando, profissionalizando cada dia, mais para a gente continuar. Boa noite para vocês, viu? Boa noite. Não, eu estou gostando muito, porque essa é uma forma de a gente estar próximo, é muito importante. Que bom, muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Parabéns, Abelio, pela iniciativa. Foi um terço, não é só uma formação, uma fã, deve ser vivenciado, muito bom. Achei que é demais a gente. Amém. Excelente. A Mariana quer falar, né? Fale, fale, Mariana, pode falar. Fala, oi, gente. Eu quero... Então, é muito importante a gente poder estar em sintonia, poder estar indo a sempre, e estar em família, a gente estar junto e estar interessando de mentiração, de partida, querendo ou não, nossos filhos, poder nos filmar, poder nos ouvir. Então, esses momentos, realmente, faço que a gente cresça na nossa vida. Na nossa vida. Amém. Amém. Eu quero agradecer mais algumas pessoas aqui também, a Fernanda Simões, a Rosemary Nascimento, a Ariely Lima, a Thelma, o DJ Ale, quero colocar também o pessoal da minha família aqui, que acompanha também, e o pessoal do Ministério Renova Mix, que, em geral, também, começou a curtir, começou a comentar aqui também, eu agradeço a participação de cada um de vocês, vocês estão no meu coração, como eu também sei que vocês estão orando pela gente também, e... enfim, eu agradeço a vocês por estarem aqui também presentes, infelizmente a Eve, o João Paulo, o Zé Paulo não pode participar agora, mas, teremos outras oportunidades, com certeza. e a questão da novena de Natal, Jair, eu vou estudar direitinho aqui para a gente fazer, tá bom? Abir, vamos organizar. Abir, se a gente não conseguir fazer novembro de Natal, vamos marcar pelo menos três terças-feiras, três quartas-feiras, porque a gente pode ir realmente no dia, pode ser um pouco inviável ficar um inviável, pode ser? Pode ser, pode ser. A questão da novena, é que é todo dia, tem que ser novembro de Natal, agora... A gente pode fazer uma mini novena, alguma coisa do tipo, pelo menos, para... Exatamente. A gente pode fazer uma mini novena, alguma coisa do tipo, pelo menos, para... Entendi. Não, beleza. Eu acho que seria interessante, talvez, que a gente que está aqui, a gente de repente conseguir se subjuntar, e aí fazer junto com vocês aí, ou quem estivesse online também. Talvez seja bom também para a gente. Beleza. Beleza? Vamos até a próxima. Beleza. Pessoal, eu... Boa noite, galera. Um Espírito Santo, que abençoe os lares de vocês, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Amém. Tchau. Amém. Então, gente, boa noite. Boa noite, galera. Amém. Beijo, Ju. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, Jusceli. Beijo, Ju. Boa noite, galera. Beijo, Jusceli. Tchau. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Amém. Qué talvez. Obrigado.